Eita, o que você está fazendo? Molhando Pô, mergulha aí É, mergulha Eu mergulhei Foi Eita Mergulhei Nada aí, nada Deixa eu ver Deixa eu ver você nadando Deixa eu ver você nadando Não sabe, não sabe Nada aí, paulinho É só peixe É, pois vai, nada ali Deixa eu ver Não é que nada, tá Bem durinho Esperto não Vem cá, paul chamão Deixa eu ver Deixa eu ver você nadando